Eis o ovalho que nutre uma rosa Eis a rosa que enfeita o jardim Eis jardim que ornamenta a campina Eis o campo radioso sem fim Eis um raio de luz de impressoras Eis alfombra suave e fiel Eis o manto azulado do espaço Eis o braço que me une ao céu Eis o sonho ideal da poesia Que irradia na rima do verso Na cantura do meu dia a dia O segredo total do universo Eis o verso queimpara o que nasce Eis a face da alma remida Eis degrau para a eterna subida Eis a vida, meu Deus Eis a vida Eis a fonte que jaz sobre abismo Eis a fonte dos mananciais Eis o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Do que reinas acima da morte Eis o forte que sustenta a cruz Eis o norte que orienta o filho Eis o brilho no olhar de Jesus Eis o sonho ideal da poesia Que irradia na rima do verso Na cantura do meu dia a dia O segredo total do universo Eis o verso queimpara o que nasce Eis a face da alma remida Eis degrau para a eterna subida Eis a vida, meu Deus Eis a vida Eis a vida Eis a vida, meu Deus I Company E a vida ئ? Eis a vida